E aí, como vai? Hoje nós vamos estudar o sistema circulatório, matéria muito importante para o Enem e para a UERJ. O que serve o sistema circulatório? Ah, né, para circular. Não, o sistema circulatório é um sistema que ele vai levar substância, transportar substância através do corpo, através do sangue. Vocês tiveram já essa aula sobre tecido sanguíneo, tecido hematopoético? E o que tem no sangue? Lembra, o sangue é um tecido de matriz extracelular líquida e tem lá as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são as células de defesa e as plaquetas. Mas a gente quer focar hoje nas hemácias, que são as células que fazem o transporte de gases. Então, o sangue vai levar nutrientes e vai levar gases, oxigênio e gás carbônico. O sistema circulatório vai ser composto de coração, mais famoso de todos, artérias, veias e capilares. Mas quando a gente fala de coração, não, não é esse coraçãozinho que você desenha na folha do seu caderno pensando no seu crush. Não, é esse coração aqui, o coração humano. O coração humano vai ser dividido em quatro partes. Ele vai ter dois átrios, essas regiões aqui, e dois ventrículos, essas regiões mais abaixo. Quando você estudar o coração, você tem que pensar que esse coração está no seu peito. Então, a parte superior é o átrio esquerdo, o átrio direito. Embaixo tem o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então, essas são as divisões do coração que vão ser muito importantes para a gente entender qual tipo de sangue está chegando ali. Existem dois tipos de sangue, o sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial, e o sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico. E também temos as artérias e veias. As artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo. Então, a parede delas é bem grossa para aguentar a pressão e são bem elásticas. Enquanto as veias trazem sangue de todo o corpo para o coração. Como não tem muita pressão ali, as paredes são mais fininhas e elas têm válvulas que ajudam a impedir que o sangue volte por causa da gravidade e tudo mais. Então, resumindo, o sistema recirculatório é importante porque ele leva nutrientes e gases vindos do sistema respiratório que a gente já estudou. E também, ele é importante, ele vai ser dividido em o coração, que vai ter dois átrios e dois ventrículos abaixo e vai ter as artérias e veias para fazer todo esse transporte. Então, até uma próxima!